E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, né? Antes de mais de nada, já vou logo pedindo aí pra você se inscrever nessa bagaça desse canal, tá bom? Que isso vai me ajudar pra caramba Não esquece também de dar like, porque ajuda pra caramba tudo isso aqui que eu faço E enfim, véi, é sério, dê like e comentem também no vídeo o que vocês acham desses vídeos aí que eu tô gravando E enfim, cá estou eu com mais um jogo de celular aqui O nome do jogo, eu esqueci o nome do jogo agora, olha só Mas eu vou tá deixando aparecendo aí na tela o nome do jogo, esse é o nome do jogo, é Jetpack Enfim, eu esqueci o nome do jogo que eu vou gravar, muito bacana Bom, é o seguinte, por favor confirme sua idade Vou botar aqui a minha idade, 90 anos, não, brincadeira A minha idade, eu vou omitir aqui dizendo que eu tenho 21, eu não tenho 21 anos de idade Mas enfim, vou aceitar aqui Esse é um jogo muito... aqui ó, Jetpack Joyrider Jetpack Joyrider, né? Você deve estar se perguntando, William, por que você vai mostrar esse jogo aí? Nunca nem vi esse jogo na minha vida Esse jogo marcou um período na minha vida muito, mas muito mesmo Principalmente um período da escola quando eu estudava Eu faço faculdade, né? Já faz mais ou menos uns 3 anos, 2 anos e meio que eu tô fazendo faculdade Eu tenho 3 anos, eu sou horrível em matemática Mas enfim, calma aí Ó, começou O jogo, ele basicamente funciona assim A gente vai clicando aqui, ó, como vocês tão vendo Eu tô clicando aqui E ele vai subindo Quanto mais eu clico e seguro, ó Mais eu vou clicando e segurando Mais ele vai subindo, ó Tão vendo? Aí eu vou clicando e segurando, ele vai subindo e enfim Como funciona? Basicamente, a ideia desse jogo é a gente evoluir aos poucos, por exemplo Vou clicando aqui, como já mostrei pra vocês, ó Eu vou clicando aqui, normal, né? E eu vou tentando desviar, obviamente, dessas barrinhas O jogo tá dando umas travadinhas, eu não sei porquê, mas enfim Ó, então, além de eu pegar essas moedas, ó Também tem essas bombas, ó Como vocês podem ver, vem umas bombas aí E enfim, é literalmente um jetpack Ó, aí vem dois negócios embaixo e em cima E enfim, esse jogo ele marcou muito Mas muito a minha época de escola Nossa, dá uma travada aqui Que eu era muito viciado nesse jogo Eu tinha um celular, que é o celular pocket Né, que é um celular... Ai, morri Tá, vou diminuir um pouco mais o barulho do jogo Calma Vou diminuir Beleza Tá, eu acho que eu vou diminuir mais Eu vou diminuir mais pra não ficar tão alto assim Enfim, deu pra entender basicamente como esse jogo funciona E o mais... deixa eu ver aqui se dá pra diminuir os gráficos Porque eu tô sentindo que o jogo tá travando pra caramba Mas enfim, não tem como, né? Bom, clicando aqui a gente tem as missões A missão atual é coletar 150 moedas Eu já consegui E a outra missão é percorrer mil metros Né, William, onde é que tá esses metros? Esse metro tá logo aqui em cima Na verdade, eu não sei onde vai tá Enfim, esses metros tá bem aqui, ó Como vocês podem ver Né, tem... E a gente pega isso aqui Ah, isso aqui é muito bacana, véi Isso aqui é tipo... É tipo um efeito especial que a gente vai pegando quase Ó, que a gente vai com o robô Eu vou tentar fazer mil metros Estamos em 300 metros Ai, não, 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 droga Acabei matando o robô Estamos ainda em 300 metros Meu objetivo é chegar em mil metros Pegar aqui o dinheiro Pegar os dinheiros e tudo mais Ó, já tem uma... já tem um míssil vindo, ó Ai, nossa, mano Cheguei... chegamos a 500 metros A gente pode utilizar a vida Eu vou utilizar a vida aqui, ó Reviver, no caso Revivir e... beleza O jogo, ele tá dando umas travadas Esse jogo, ele é muito antigo, cara Que eu jogava muito na época de escola Com aqueles celulares pequenos Os primeiros androidezinhos pocket Que tinha na época, velho E eu era muito viciado Olha só o tanto de bomba agora Tá A gente já... já tá agora em 700 metros 800 metros A meta é chegar a mil metros, né Enfim Ele é um jogo que ele não tem fim Ai, que droga, droga Ele é um jogo que você vai jogando Ao infinito e além Aí, consegui completar a missão Né E... ai Droga Qual é o objetivo desse jogo? O objetivo do jogo, obviamente É quanto mais você vai fazendo Mais você vai jogando Mais coisas você vai desbloqueando E com o dinheiro você vai podendo... Você vai tá podendo comprar É... ui Aí Consegui de novo pegar a opçãozinha Isso aqui é o especial, tá Que é o tipo um robô Enfim Quanto mais você vai jogando Mais... Mais coisas você vai liberando E por consequência Você vai melhorando mais A sua pontuação no jogo Por causa desses Intens Que misericórdia Droga Morri Tá Pelo menos a pontuação minha Já tá muito boa Obviamente... Ai, morri Beleza Conseguimos fazer Quase 2 mil pontos Fizemos mil pontos Aí, ó Mil pontos E 986 Quase 2 mil pontos Conseguimos coletar 84 moedas Temos ao total 5 mil moedas Vou clicar aqui em próximo Esse jogo é muito especial, velho Eu não sei porque Quase ninguém conhece Galera, eu vou tá recomendando aqui Jogos pra vocês Que são muitos bons, né Porque muita gente diz Ah, Willian Eu não tenho um celular tão bom assim Ah, Willian Eu não tenho um computador tão bom assim Então, eu Eu vou ser esse cara Que vai indicar jogos Bons E que rodem em qualquer celular Ou em qualquer computador Porque o meu computador é ruim Eu vou tá trazendo jogos de computador, inclusive E o meu celular também é ruim Esse celular aqui Ele pode aparentar Ser um celular bom, grande Mas ele é muito ruim As configurações Mas esse jogo Como eu disse Eu jogava ele Em um Pocket Pocket, pra quem não sabe É aqueles celulares Que antigamente Era um celular pequenininho E tudo mais Eu era muito viciado Tá Eu vou ver aqui agora Ah Deixa eu ver se eu acho, né É Continuar Não Tá Eu continuei aqui Beleza Aqui a gente tem um menu principal Onde a gente tem um dispositivos A gente clicando no dispositivos Vai aparecer alguns itens Que a gente pode estar comprando Né São muitos itens Eu posso passar horas e horas aqui falando Mas são bastante itens aqui Nos dispositivos Temos os reforços Que Esses reforços Obviamente Você tem que pagar por dinheiro Né Paga real mesmo Aqui ó Como vocês podem ver Desbloquear e tudo mais Ah Deixa eu ver o que A gente tem uns aprimoramentos Se eu não me engano Aqui Os jetpacks Que é os aprimoramentos Que a gente pode ir fazendo Ó Jetpacks Lança bolhas Ah Aí ele diz aqui O que acontece Quando os engenheiros Botam as mãos no brinquedo De criança Então esse jetpack aqui ó As vezes é preciso voltar a raiz Jetpack tradicional Eu acho que aqui só muda Como é o jetpack Veículos Deixa eu dar uma olhadinha aqui também Tá Veículos eu acho que é uma coisa Também muito caro Tinha uma opçãozinha Eu me esqueci agora Velho Vestuário Ó Tem vestuário aqui também Onde a gente pode Tá dando umas travadas Pra caramba aqui no jogo Não sei porquê Ó Tem uma roupa aqui grátis Eu vou comprar essa roupa grátis Né Comprar uma roupa grátis Não tem como né Mas enfim Eu vou pegar essa roupa grátis aqui A gente tem ó Roupa de costura de Barry Deixa eu ver o que tem mais à venda Tem mais outras coisas à venda aqui Tá Eu tenho 5 mil de dinheiro Dá pra fazer algum reforço? Deixa eu clicar aqui em reforço Pra dar uma olhadinha melhor Né Tá Ah Atualizar Corrida com Corrida ao dinheiro Deixa eu clicar aqui Ah Crie rastros de moeda valiosa Durante a corrida em dinheiro Tá Eu não tô entendendo isso Tá dizendo 15 mil Mas enfim Jackpacks Reforço Dispositivos Tá Eu tô dando uma olhadinha aqui Pra lembrar aqui junto com vocês Tá A gente tem um Tennis Barry O Tennis Barry Ele faz o seguinte Aumenta o teu salto vertical E salta por cima dos obstáculos Com esses sapatos Então a gente pode pular mais alto Com esse aqui Temos o Repelente De nerd Ah entendi Cara A gente pode comprar isso aqui E dar uma proteção Pra gente Compre mais dois Positivos A desbloquear Tá Eu vou comprar aqui Esse Repelente Não Tennis Barry Não Tá Vou comprar esse Repelente aqui Comprar bem sucedida E a gente pode já jogar aqui o jogo Então vou clicar aqui E pum Aí começa novamente O jogo Mas galera Tem muitas coisas É porque eu não vi Com vocês Eu vi ali só o básico Mas a gente vai liberando Itens melhores Né A gente vai melhorando Aí ó Completamos agora Máquina com reforço Nossa mano Que louco Na minha época Não tinha tudo isso Tá Ou tinha E eu não me lembro Tá Isso aqui a gente vai Quebrando as barreiras Ai droga Tá Consegui Isso aqui a gente vai Olha Mano do céu Nossa Consegui defender Um pouco aqui Nossa Me defendi tudo Ai Não deu Não deu Ai A minha máquina quebrou A minha máquina De reforço Quebrou Beleza Conseguimos aí Já fazer uns 500 metros Eu me lembro Que eu ficava jogando Com meus amigos Sempre no intervalo Da escola E a gente ficava disputando Quem fazia mais Metros Enfim Quem batia o recorde Um do outro Era muito bacana Esse jogo Velho Então Ai Tem uma nostalgia Muito grande A gente pode liberar Outros Personagens Outras armaduras É Outros efeitos aí De Ai Quase Comisa Nossa mano Ai não Não Meu Deus mano Ai droga Fiquei nervoso Fiquei nervoso Tá Chegamos a mil metros Eu vou tentar pegar o máximo De dinheiro aqui que der Ai Já vai coisar aqui de novo Ai Fica aqui em cima Ai Eu sobrevivei Já consegui fazer uma missão aí Que ele pediu Vou descer aqui um pouquinho Ai 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 Opa Ficar aqui em cima Ficar aqui embaixo Ai Não deu Não deu Vou pegar lá em cima Não Não Preciso descer Ai droga Sabia que Eu sabia que Eu iria fazer essa cagadinha Sabia que iria fazer essa cagadinha Tá A gente coletou aqui 208 moedas Ai já conseguimos Coletar mais moedas Né Conseguimos fazer o desafio diário Que como eu disse pra vocês Ó Ganhamos 5 É 5 negocinhos de ressuscitar vida Então vocês podem estar jogando diariamente Pra estar pegando Bônus e coisas diária Né Tá A gente tá no nível 2 agora Porque a gente conseguiu fazer as missões Ó Quanto mais você vai fazendo as missões Mais você vai liberando as coisas por consequência Mas eu ainda queria saber É Tá Vou fechar aqui Eu ainda queria saber o lance do jetpack Velho Porque tinha umas coisas que dava melhoria E a gente conseguia ver essas melhorias no jetpack Criador de peças Jetpack de frutas Pensando mesmo O jetpack é apenas um pequeno Não velho Tinha Se eu não me engano Cada jetpack tinha uns poderzinhos que ele soltava Velho Ah O que acontece Tá Eu vou comprar então Esse jetpack aqui barato Eu vou comprar esse jetpack aqui só pra testar Porque Tá Comprei ele Sobrou 2 mil de dinheiro Dá pra fazer É Deixa eu ver aqui No 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 Veículos Deixa eu dar uma olhadinha nos veículos Tá Temos aqui a máquina de forte de guerra de Sam Não Não vou querer essas coisas Tem um dispositivo Cara É porque é tanta coisa Ó Repelente de nerd Esta fórmula pra ter ideia tão potente Que ele é Tá Eu vou juntar mais 4 mil de dinheiro Que eu vou querer comprar Essa bolha aqui Que pro lado do chão Ao invés de Spatifane Ele é ótimo para viajar alguns metros extra Ah Entendi Eu lembrei pra que que serve isso aqui Isso aqui serve pra quando eu morrer Eu conseguir ganhar mais pontos Mas Eu não vou pegar isso não Um cão robô Que Hum Esse aqui Esse aqui é interessante Recolhe moedas pra gente Esse cão robô Ele ajuda a gente A gente ganhar mais dinheiro Pra gente poder comprar mais coisas Enfim Tem muita coisa aqui Velho Mas eu vou ter que jogar Pra poder ir mostrando pra vocês Inclusive Deixa eu ver aqui as missões Ó Comprimento É Comprimento 10 cientistas Tem uma partida Colete duas Dois bônus E em uma partida Passa em zigue-zague Por seis zapiadores Zapiadores é aqueles Aquelas bazucas Que vai chegando até a gente Ó A gente pode usar isso aqui grátis Então eu vou usar Já que é grátis O jogo travou É Tá O que houve? Eu não faço a mínima ideia Do que acabou de acontecer O jogo deu uma travada Bom galera Voltei E Aconteceu alguns probleminhas normais Mas enfim Estamos aqui de volta Com o nosso jackpack Agora que a gente comprou É Esse jackpack aqui Ai Bom O jogo ele travou Literalmente Eu não sei o que houve Mas enfim Já conseguimos Equilibrar mais algumas coisinhas Eu vou tentar O jogo tá um pouco alto Calma aí Eu vou tentar pegar O máximo de dinheiro possível Obviamente que esse É o objetivo do jogo Ah Quase Desviar dessa bomba aqui Ai Nossa mano Que bosta Que bosta Que bosta Bom A gente agora tá com um jackpack novo Como vocês viram Solta a bolha Ah A gente consegue pegar esse X aqui Esse X ele dá uns bônus pra gente Muito bacana Nossa Olha só isso aqui velho Que bacana Ai Que louco mano Olha Deixa eu desviar aqui Dessa bomba Não Ai Vai vir uma bomba Logo aqui em cima Não Ai Não consegui pegar o X E acabei morrendo Tá A gente pode Tá Eu vou deixar quieto Tá A gente conseguiu 283 de dinheiro A gente acabou morrendo Como a gente pegou aquele X A gente tem a opção De puxar a alavanca Como eu acabei de fazer E dar uma sorte De alguma coisa E a gente teve sorte de que? De nada Eu não entendi o que aconteceu Eu acho que eu não pulei a alavanca Eu acho que eu pulei a opção de Enfim Quando a gente pega aquele X Que fica pelo mapa andando A gente tem Uma sorte de poder fazer É Aquela roleta russa lá Pra ganhar outras coisas Conseguimos agora fazer mais uma missão Como vocês viram aí Ó A gente subiu de nível E por consequência A gente também ganha dinheiro E todos esses baracutai aí Bom Ele é um jogo muito bacana Que me lembra muito também O Sunbury Sulphur Que eu acho que todo mundo conhece Mas eu vou trazer também aqui no meu canal Que Ele é um jogo basicamente assim Que ele é um jogo Que não tem fim Que na verdade Você só vai parar de jogar ele Quando Você enjoar Porque é muitas coisas Como eu falei Tem muitos dispositivos Que você pode ir comprando Pra melhorar Por exemplo Esse Tennis Barry Ele aumenta o seu salto Esse Flash É um cachorrinho Que vai ajudar você A pegar mais dinheiro Você pegando mais dinheiro Você pode comprar outros itens Como por exemplo Intens de proteção Cinto de gravidade Compre mais um dispositivo Para desbloquear Eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar pegar 4 mil de dinheiro Pra eu comprar isso aqui Comprar essa bola Não Vou comprar um tênis E assim A gente vai podendo Desbloquear Muitas coisas Olha o tanto de coisa Que tem aqui Então É claro Pra você ir fazendo Você tem que desbloquear As outras coisas A minha meta vai ser Antes de terminar esse vídeo Conseguir no mínimo 4 mil de dinheiro Pra ver Eu não sei porque O jogo não tá É Tá dando umas travadinhas Alguns erros Assim Mas tudo bem Acontece Faz parte da vida Né Tá Eu vou tentar agora É Pegar o dinheiro Apesar que não tá aparecendo Dinheiro nenhum Tá meio ruim né Vou orçamentar Pegamos 27 moedinhas Tá de boas aqui Era bom se Aí Descer aqui pra baixo Bom E obviamente Quanto mais você vai jogando Você vai se acostumando É Sabendo aonde cada coisa vai Vai dar Aí conseguir pegar Uma Uma giraficha Que é Aquela roletinha lá Que eu falei pra vocês Ui Isso aqui é bacana Isso aqui é bacana Não vai dar pra pegar Não vai dar Fiquei com medo Fiquei com medo De me arriscar E acabar Morrendo Então deixa eu subir aqui Mais um pouquinho Uh Isso aqui é Tá Uh Agora a gente tem outra coisa A gente agora tem a moto Muito bacana Ai Que bacana Ela é Ai Que bacana Pulei o dinheiro todinho E quando era pra eu pular Eu não pulei Que burro Muito burro mesmo Mas enfim Então eu recomendo demais Se você quer um jogo É Divertido Um jogo leve Que rode em qualquer celular E Se vocês Querem Como é que eu posso dizer assim Ai droga Fiquei em dúvida Se eu pegava o dinheiro Ou isso aqui Então eu peguei o dinheiro Né Se vocês querem um jogo Pequeno Né Que ele é um jogo Muito pequeno Você não precisa ter Tanto espaço assim No celular de vocês É Pra poder Como é que se diz Tá Eu vou girar aqui Essa roleta E não consegui nada Tá Foi horrível Foi horrível Não consegui fazer nada Tá Vou pular aqui as coisas Próximo A gente tem 3 mil Agora de dinheiro Eu vou tentar juntar Até 4 mil Então eu vou jogar novamente Bom Ele é um jogo Muito pequeno Que com certeza No seu celular Vai ter espaço Pra jogar ele Aff mano É Ele é um jogo Que você tem Os objetivos Obviamente De você ir fazendo as missões Passando de missões E tudo mais Sendo que eu acho Que o mais legal dele É exatamente isso Você jogar 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 E ir liberando As coisas Eu me lembro que eu disputava Com meus amigos E dizia Olha o que eu tenho Mano Eu tenho essas coisas Ah nossa Esse passarinho aqui É muito da hora Mas o que eu mais gostava Dos itens Era Era um dragão Que ele ficava Eu não sei nem Ah Ficava bem morrendo Então Enfim Aff Faz É muita nostalgia Esse jogo Tá Consegui pegar aqui Mais um gira ficha Será que vai dar pra pegar Isso aqui Dá pra pegar isso aqui Show Ai que droga 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 Você tem que se Tem que se concentrar Também pra poder pegar Todo o dinheiro Ó Peguei 334 de dinheiro Aff mano Fui inventar De pegar A ficha Acabei morrendo Deixa eu ver aqui Ó Eu vou pegar o dinheiro Eu não vou querer pegar o prêmio Você recebeu 100 de dinheiro Pronto Então eu vou pegar o dinheiro aqui Nossa Temos 3646 Falta 7 8 9 A minha meta é pegar agora 400 de dinheiro Deixa eu ver Fechar isso aqui Que eu não vou pegar Passe correndo por 10 luzes vermelhas Em uma partida Cumprimente 10 cientistas Em uma partida Como é que eu vou cumprimentar 10 cientistas Em uma partida Eu não sei como é que eu vou fazer isso Olha Show Você também pode pegar Essas coisas grátis Mas você tem que assistir Vídeos no Youtube Pra poder Pegar esses bônus grátis Tá bom Tá Minha meta aqui É alcançar Eu preciso só de 400 de dinheiro Então eu vou tentar focar mais Aqui no jogo Pegar aqui o máximo de dinheiro Que eu conseguir Mas mano Ele é muito divertido Muito mesmo Então recomendo demais Se o seu celular Ah William Meu celular é fraco Vai rodar esse jogo Ah William Meu celular não tem espaço Vai ter espaço Pra esse jogo sim Porque esse jogo é pequeno Ah William Eu quero um jogo Que seja muito divertido E que não acabe rápido Então ele é um jogo Também pra vocês Que ele é um jogo Que não vai acabar rápido Que na verdade Ele só acaba Ai consegui pegar aqui Na verdade Ele só acaba Quando você enjoar É igual Minecraft Só acaba Quando você enjoa De Pegar aqui O máximo de coisa Aqui Conseguimos aqui Tá A minha meta É conseguir É Ai Cabei morrendo A minha meta É conseguir 400 de dinheiro Ai 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 Droga Ai meu Deus Olha o tanto De mísse Fiquei com medo agora Ai Desce Consegui Consegui descer Tá Calma aí Olha Ai droga Esse Slay é muito chato Principalmente quando fica na parte do meio Você tem que ficar se equilibrando Pra Nossa Essa aqui é muito bacana Ele vai coisar embaixo E agora vai coisar em cima Então você tem que saber mais ou menos Onde cada coisa vai cair Ai droga Não consegui pegar de besta Ai que merda Fica aqui em cima Olha velho Tá Pelo menos a minha Eu vou Eu acho que eu consegui bater o meu recorde Aí Consegui bater um novo recorde O jogo ele fica mais rápido Ele fica mais Difícil Como vocês podem ver Ele fica bem mais frenético Tá muito mais rápido Aí Ele agora vai coisar em cima Embaixo Ai Eu vou subir aqui Olha só Como vocês podem ver Ele vai ficando bem mais difícil De novo Não consegui pegar o negócio Que eu tinha que pegar Ai Ai Não tinha pra onde correr Tá Eu acho que eu consegui pegar os 400 reais 400 que eu queria Pra poder comprar um item Então deixa eu pular aqui Vou pegar aqui o dinheiro Aí você recebeu mais 100 reais No caso Agora eu acho que vai ser 400 Aí 437 reais Então já foi a minha meta Consegui juntar aqui Um bom dinheirinho Deixa agora É Clicar aqui Beleza Agora eu vou no início Do jogo Eu vou aqui em dispositivo E fazendo isso Eu vou comprar um outro item Eu vou comprar aqui Essa bola instantânea Vou comprar aqui Compra bem sucedida Aí agora A gente vai liberar Outros itens Que a gente vai podendo aprimorar Como vocês podem ver Aí agora Eu posso aqui escolher tirar Tirar e botar Por exemplo Esse cinto de gravidade Faz o som chegar até você Muito mais rápido Do que o habitual No caso Quando eu for Quando eu soltar Porque é um jetpack Quando eu fico clicando Eu fico pulando Então isso melhora Mais a jogabilidade Este jogo Faz com que Eleva a taxa de mísseis Tenha falhas Tenha falhas No caso Esse negócio aqui Melhora Os power mísseis Se eu não pegar você Ficha premium Enfim Vai ter várias outras coisas Agora eu tenho dois itens Funcionais E eu vou mostrar E eu vou mostrar os dois Aqui pra vocês E foi Beleza Os dois itens que eu comprei Foi esse jetpack Que basicamente Não muda quase nada A não ser O Como é que se diz A própria A própria cor A skin E a textura Enfim Todas essas coisas Bom Vou agora Aqui ó Teletransporte Muito louco Esse aqui é muito legal Aqui ó A gente vai teletransportando De acordo com Com O que ele vai dando Tá vendo Então você tem que saber jogar Mais ou menos De acordo Ai De acordo pra onde ele ia Então vai variando muito É Esse teletransporte aqui Consegui pegar a ficha ainda Peguei um pouco de dinheiro Mas é isso aí Esse é um jogo muito bacana Que eu tenho aqui Pra recomendar pra vocês Eu queria mostrar ele Bem aprofundado Assim Porque ele é um jogo Que velho Marcou muito A minha Em época de escola E eu jogava demais Ó Já vem os mísseis aqui embaixo E eu jogava demais Esse jogo Mas eu acho que é isso aí E pra Pra finalizar Eu vou tentar chegar aqui O máximo de pontos possível Ai Não deu pra pegar o que eu queria Ai Desce Calma Calma que vai dar certo Tá Calma aí que vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Ai meu Deus Ai Ai Não Não Outro mísseis Ai Que cagada Tá Eu odeio quando é assim Porque eu tenho que ficar clicando Aqui na tela do celular Pra Pra o personagem ficar bem Quase que eu morri E agora morri Tá Quando eu morro Acontece isso daqui Agora Que essa bola Como vocês podem ver Ela dá Eu morri Eu morri Mas ficou uma bola rolando Dando Pra Dando que eu Pra eu conseguir mais pontos Tudo mais Pegar aqui o dinheiro Que é mais importante Pegamos aqui mais dinheiro Ganhei 100 Peguei mais coisas Mas é isso aí Esse é o jogo que eu recomendo pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar um like Que isso dá trabalho pra caramba Pra fazer E É isso Se inscreva aí no meu canal Lembrando que eu vou estar trazendo vídeos aí Na segunda Quarta-feira E sexta-feiras E de vez em quando Tá trazendo vídeo extra também Durante a semana Mas em geral É vídeos na segunda Quarta e sexta-feira Aqui pra vocês E é isso Grande abraço a todos vocês Um beijo na bunda Pelo amor de Deus Não esquece de dar um like Sério Dá um like Que isso vai me ajudar Beleza? Então é nóis Valeu e até o próximo vídeo We'll only avoid Any confrontation With the enemy He'll forget his evil ways And learn to love us All who oppose All who oppose Forget his evil ways And learn to love us